Vamos agora acionar o repórter Índio Maringá que tem informações sobre uma operação da Polícia Militar realizada na manhã de hoje na região de Colorado. Como que foi esse trabalho da Polícia Índio? Eduardo, o trabalho foi muito bom, viu? Tanto é que são 10 presos, 8 presos e 2 apreendidos, drogas apreendidas, armas apreendidas e um humeliante que trocou tiros com os policiais, acabou tombando morto na cidade de Santo Inácio. A operação que foi em 3 cidades simultaneamente, Colorado, Santo Inácio e também Santa Fé. Aproximadamente 100 policiais participaram. Agora o objetivo principal, quem nos passa é a Tenente Cristina. Tenente, boa tarde, a senhora está ao vivo aqui no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos, o objetivo principal dessa operação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa operação foi desencadeada principalmente aqui pelo nosso setor de investigação. Nossa intuição aqui era fazer a repressão e a prevenção do tráfico de drogas e também do roubo na região dessas três cidades, né? Colorado, Santa Fé e Santo Inácio. E aí o trabalho, claro, contou com o apoio da Justiça, mandados de busca, apreensão, prisão, mais um adolescente e reagiu. Isso, em um dos pontos de mandados de busca que foi cumprido, né? Foi designada uma equipe do choque. No momento que a equipe do choque foi fazer a abordagem a essa residência, essa residência havia só um indivíduo, né? Esse menor de 17 anos. E quando a equipe adentrou, ele acabou efetuando disparos contra a equipe, né? Então os policiais revidaram, acabaram atingindo ele, né? Foi solicitado apoio de atendimento médico de urgência, mas ele não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Essas oito pessoas presas e os dois apreendidos foram levados para onde? Foram levados para as delegacias, né? Cada uma de suas cidades respectivas, né? E nós tivemos prisões aí tanto por porte legal de arma de fogo, como também por tráfico de drogas. E dois indivíduos encaminhados por mandado de prisão em aberto. Tem um vídeo rolando na internet, até queria que a senhora explicasse, porque um morador de Santa Fé disse que a PM entrou na casa dele e entrou de forma ilegal. O que tem de verdade no vídeo e qual é a verdade da PM? Na verdade ele fala de várias situações ali errôneas, né? Inclusive até comete alguns crimes ali no momento em que ele incita a polícia militar e faz algumas ofensas. Porque a residência que nós adentramos, ela possuía um mandado de busca e apreensão, né? Então nós fizemos apenas o cumprimento, né? Desse mandado. Então tinha aqui a essência tanto do Ministério Público como também do Poder Judiciário. E a intenção era localizar, fazer a busca porque morava lá uma traficante da região. Essa mulher não foi localizada, ela já se evadiu da cidade, mas não foi cometida nenhuma irregularidade. Nós adentramos na residência justamente com o mandado de busca e apreensão. Tá certo. Eduardo, alguma pergunta? A tenente está te ouvindo. Muito obrigado, Índio, pelas informações. Parabéns aí para a Polícia Militar pelo trabalho. O combate ao tráfico de drogas, ele contribui para diminuir a violência. Aliás, é o principal fator que leva à violência. E esse tipo de trabalho, tirando bandidos de circulação e tirando drogas também de circulação, sempre é positivo para a população. A população de bem não tem que ficar braba com a polícia quando a polícia age, faz uma abordagem, faz o seu trabalho. Muito pelo contrário. A população de bem tem que agradecer. Agora, quem deve para a justiça ou protege alguém que deve para a justiça, aí é óbvio que não vai gostar do trabalho da polícia, não é mesmo? Mas, de um modo geral, ó, nota 10, tal de parabéns aí os policiais. Mais um bandido que não vai dar mais trabalho para ninguém.